Música 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 Seja baseada beleza, se bem-vindo a mais vídeo Pra quem conhece meu nome é Silas E essa série de terror aqui no meu canal Hoje galera estamos visitando A trilha da macumba Onde o Renato Garcia já passou lá E a gente estamos indo de pé Só com dois equipes meus Que é o Caçador Estilha da Elite Mirim, aqui está a Luga É o Godo, o chamado Alidson O Alidson O nome dele é muito difícil, mas Vou chamar ele de Alidson Aí Alidson é Aí é melhor Tá ventando muito, desculpa aí que tá ventando muito O mato tá muito seco Galera, e a gente estamos indo Pra lá agora Então eu espero que você Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho E compartilha o vídeo também Então, bora logo pro vídeo Música Música Ele disse, olha assim Eu fui lá pra mata Olha o que aconteceu lá Viado E aí galera Tinha um homem de branco Com as velas no redor E ele deu os tiros E o Renato Garcia não vai negar E o Renato Garcia deu os tiros nele Olha mano Tem alguma coisa ali Embaixo da árvore Mano, secou muito Oxo Que porra é isso, mano? É mano Essa árvore é da macumba mesmo Viado Lá por dentro Eu acho que Será que tem vela ali dentro? Olha Tem um pano ali O que? Mano Tem alguma coisa preta lá de cima Viado Que porra é isso, mano? Que porra é isso, Guado? Tem alguma coisa preta lá de cima Nem sei que tá focando na câmera, vai Sei lá Mano, a árvore é tal É a grosso da árvore, tô bem Vai É mano Aqui está a trilha Ali Quem já subiu? Foi vocês? Tem alguém aqui, mano Olha Tem alguma coisa ali, ó Isso é o que? Ó, mano Tá vendo? Que porra é isso? Escutou Mano Um pisado de gaio Bora pra trilha Bora pra trilha Ali Bora pra trilha Olha Mano Faz muito tempo Faz muito tempo mesmo Que Renato Nunca grava A vida da trilha Já tem uma sola aqui, ó De tênis Olha Uma mochila Cacete, tem muita trilha aqui, ó Pra dizer que é mentira Mano Antigamente Quando o Renato Olha, mano Tem alguma coisa ali, ó Olha Pode encher, encher, encher Mano Galera Comenta aí Eu quero que vocês comentem Bem muito Bem muito mesmo Vocês querem que eu venha Olha, mano Tem um osso ali, viado Mano Isso é o que, viado? Parece um cachorro Sei lá Uma onça Tá fedendo, viado Não Não é cachorro, não É igual É uma onça, viado Eu acho que é uma onça Mano Olha o mato Como tá aberto Olha uma capa preta, viado Tô com medo Eita Põe um casadão É, pô Uma capa preta Uma capa preta de chuva Tem alguém aqui, véi? Que porra é isso ali? Isso é uma velha? Vou focar aqui, mano Não sei que é isso, não Mano Melhor a gente ir, pô É, galera Comenta aí, pô Que vocês querem que a gente Venha de noite Isso ou não Bora andar mais um pouquinho Pra baixo ali Mano Olha Chegou a me arranhar meus pés aqui, véi Tô de chinelo É, galera Comenta bem muito aí Eu quero que Cinco pessoas comentem aí Pra eu vir de noite Sim ou não Quer que eu venha de noite Bota a hashtag sim Hashtag ou não Olha, mano Tem um pano branco ali Lá no final Mano Tem muita coisa aqui, viado Tem muita coisa aqui, viado Olha a trilha Como é grande aqui, ó Meu amigo Desculpa aí Que tava Muito, mano É muito esquisito Mano Eu acho que tem O show tá capa preta Lá no final E aqui é mais apertado, viado Desculpa agora, viado Olha a capa preta Lá no final Ei É, mano Aqui é a trilha fechada Que vai naquela capa preta Lá com os ossos Bora descer mais um pouco, mano Depois a gente vai finalizar o vídeo É, galera Comenta aí, pô Que o Caçadores de Lenda Vai mudar Vai ser Caçadores de Lenda Elite Merim Mano O Caçadores de Lenda Vai trazer muita coisa boa pra vocês Que vai ter mais soft Olha, mano Mais osso aqui, ó Mais osso aqui, ó É, vi Uma coisa aqui não é boa, não Mano Eu acho que tem uma vela lá Lá no final ali, ó Uma vela branca E é até estrada, viu Isso, vai meter a gente Se perder aqui, pô Por aqui ou por aqui É, isso Bora decorar a estrada aí Manda a gente se perder, viado Mano É muito, muito Esquisito mesmo, viado Sim Ih, vuxa É beleza, mano Relaxa Olha, mano Tem outra Mano Agora aqui é um shot Mano Caçadores de Lenda, galera Elite Vai mudar Vai trazer mais soft Vai trazer muita lanterna Muita câmera boa Muita coisa braba É, mano É E aí, Alisson Quer que a gente venha de noite pra cá ou não? E tu Mano É assustador, viado Esqueci, pô De manhã é tranquilo, né, não Quando o cara vai de noite O cara fica, sei lá Opa Olha, mano Outra É, tem muita estrada aqui, ó Muita trilha Que porra é isso? Não foi você, não foi? Dê a verdade, viado Quem jogou isso, viado? Foi eu não, mano Galera A gente só tá visitando aqui, mano A trilha A gente dá uma curva E vem acontecer isso, viado Primeira vez É, mano Primeira vez, viado Mano, melhor a gente ir, viado Que a gente vai vir de noite pra cá A gente tá quase escurecendo Que não é como tá a nuvem, mano Ah, pro céu É, viz doido Bora dar mais um Vamos descer mais um pouco pra aqui, galera Eu peço muito desculpa que o vídeo vai ser É Pouco menos grande, entendeu? Porque, mano Olha só, viado É, mano, amigo É a trilha da macuma, mano É muito esquisito, velho É muito esquisito E aqui é proibido de quê? De caçar Proibido de pescar Só, né? Só isso Aqui é proibido de caçar e pescar, mano Mas eu acho que tem alguma pessoa É, tipo Morando por aqui, entendeu, mano? Porque, olha, é muita trilha Tem algumas velas Tem alguns ossos Tem muito pano Tem muito capa preta Ai Cacete, mano É, mano A gente vai ficar até no meio da mata Olha como que tá aqui, ó A gente tá no meio da mata, viado Tem alguma coisa branca lá no final, viado Vou dar um som ali Olha Ei Mano Isso é uma cabeça ou não? Ei Mexeu, me mexeu, viado Mexeu, viado O que foi é isso ali? Melhor a gente ir, pô Bora aqui Melhor a gente ir, mano Bora subir pra cá mesmo Tô com medo agora, mano Mano, tá doido, velho Vai no poder Tem alguém ali Olha Tem uma pessoa, viado Ei Será que é uma pessoa que tá Dando uns tiros em Renato, viado? Ele pode tá armado aí Você tá vendo o cara? Ei Olha Escutou um barulho na mata agora? Bora, 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 bora Bora passar, viado A trilha é grande só Tá vindo, viado Vai, 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 vai Vou parar o vídeo Vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Vou parar